Agora eu tenho um recado importante para os moradores que precisam pagar o IPTU lá em Rio Verde. Até sexta-feira, o contribuinte pode pagar o valor total com 20% de desconto, isso à vista. E antes de fazer o pagamento, é importante conferir se o local de pagamento é credenciado da Prefeitura, os prazos para o pagamento de alvaraz de licença e de localização de funcionamento, isso de 2023, também terminam no dia 14. Se você ficou com alguma dúvida, vou deixar um telefone aí para você tirar. 64-3624-2400 e tem também o e-mail que está aparecendo na sua tela, é cfaz.rioverde.gov.br. É importante você saber se o local de fato está credenciado com a Prefeitura para não ter golpe nenhum.